Música Nós iremos conversar agora aqui com o proprietário aí da pizzaria né Que foi vítima desses golpistas ali do Alto Bandeirante Como foi essa situação aí rapaz? A informação que já é a quarta vez que eles teriam aplicado esse golpe Mas dessa vez, na quinta vez, eles se deram mal aí É, eu acho que não foi nem a quinta, eu acho que tava lá pra oitava vez Oitava né? Isso Aí, dessa vez não deu bom não Como que eles aplicavam o golpe aí? Como é que eles faziam? Que fique até um, o pessoal que trabalha com delivery e outros segmentos também Que fique atento nessa questão, porque a gente que tá trabalhando, fica naquela correria Fica um pouco desatento, não presta muita atenção E a gente nem imagina que tem esse tipo de pessoa, entendeu? Eles mandavam um comprovante, aí todo errado as informações E quando ia ver, não caiu na conta, era um pix falso Era aí a gente foi ver os anteriores, era muito mal feito Já esses agora, já tinham se aprimorado mais, entendeu? Aí que eu fui constar na conta pra ver se tinha caído e não tinha caído nada Aí a gente contactou a polícia militar e a gente conseguiu fazer emboscada pra pegar eles Você ali, François, ali dá pra ver que você levou, tem uma pizza ali, uma pizza de ontem, né? Tá vencida a pizza ali Pra enganar esses indivíduos É, tentaram enganar a gente, né? A gente também tem que fazer o mesmo Tentaram enganar vocês Mostra ali, olha, ali é a pizza, viu gente? Como vocês estão acompanhando aqui nas imagens, que é o François, né? Ele aí, rapaz, trabalhando todo dia Aí vem esses bandidos, rapaz Essa pizza aqui, gente, tá vencida, né? Foi só mesmo pra elaborar essa estratégia pra prender esses indivíduos Um foi capturado E agora, o que você tem a dizer aí do trabalho da polícia? Tenho a dizer que quem tá fazendo esse tipo de coisa Que não tem coisa pior do que ele tá fazendo isso com quem trabalha Porque a gente tá lá, tem pessoas trabalhando com a gente Que depende daquela empresa E pra gente tá trabalhando E a pessoa tá agindo de má fé Acaba com tudo, entendeu? Aí fica difícil pra gente continuar trabalhando Como é que eu vou pagar o pessoal que trabalha comigo Como é que eu vou manter Aí fica complicado Ficou alerta aí pras outras pizzarias Outros estabelecimentos Tomar cuidado com essa questão aí do Pix falso, né? É, e avisar também que a gente agora tá muito atento Relacionado a isso Ontem mesmo aconteceu algo parecido Só que era pra gente mandar um Pix pra ele E ele se passava por um sargento Mas como a gente já tá ligado A gente se tocou na mesma hora Tá certo Muito obrigado aí, viu gente? Tá aqui o François, o proprietário da pizzaria E a nossa equipe acompanhando tudo de perto, viu? Tomar cuidado, gente Ladrão é que não falta aqui em Bacabal Pense numa cidade pra ter ladrão, viu? E principalmente golpistas Eles iriam comer essa pizza aqui Rapaz, a pizza tá vencida, né? Foi só uma estratégia aí E um acabou sendo capturado Pela equipe da polícia militar Pela equipe da polícia militar